Música Como diz o ditado, um é pouco, dois é bom, três é demais. E se for quatro então? Quatro é bom demais, é maravilhoso. Desde o dia 3 de junho do ano passado, a rotina de Vanessa e do marido Rafael Gustavo mudou da água para o vinho. Um milagre mesmo, aguardado por muito tempo. E após diversas tentativas, ela conseguiu conceber e teve o Mateus, Davi, Gabriel e Lucas. Música É um amor que não tem como explicar. É igual todo mundo fala, incondicional. Você não se vê mais sem essa vida, sem essas crianças próximas a gente. Então é imensurável, não tem como explicar. É um amor que transborda a cada dia. A vovó tem emprestado todo o auxílio necessário. O amor é tamanho que o pequeno Gabriel não desgruda dela. Eu faço tudo o que precisar, né? Tudo, lavar roupinha, papinha, suco, dar mamá, trocar fralda, tudo o que precisar. Ir no médico, passear no restaurante também, eu vou ajudar, fazer companhia. Ajuda em tudo. Já na casa da mamãe Suelen, são dois meninos, os gêmeos Pedro e Isaac, que chegaram em março de 2012, para a alegria de toda a família. Com certeza, de toda a família, dos avós, primos, principalmente dos pais, né? E como é que foi aí todo o processo? Você teve alguma dificuldade para engravidar ou não? Foi na época mesmo que você queria? É, quando nós resolvemos, né, ter os filhos, o filho, né, no caso, aí tivemos um pouquinho, porque pela medicina, o meu esposo não estava com dificuldade para ter. Mas aí entra a fé, né, aí vem o milagre, e Deus nos concedeu os dois, uma vez só. E por incrível que pareça, eles não são idênticos, são bivitelinos. O papai do céu para as pessoas, né? Será que na rua as pessoas confundem? Quem vê a gente uma vez ou outra, costuma misturar os dois ainda. E quando a pergunta é, vale a pena pagar o preço? É muito bom você acordar, já olhar para eles, saber que foi gerado, né, dentro de você. Depois você dá vida, né, para esses anjinhos, tudo. Nossa, é muito bom, não tem nem uma explicação, assim, correta para falar. É muito bom. Nossa, é muito bom, não tem nem uma explicação, assim, correta para falar. Olha só. Olha só. Legenda Adriana Zanotto